Uma cena incomum foi registrada no Jardim Padovani, na Zona Norte de Londrina. Nesse calorão todo, que tá calor, eu mesmo tô suando aqui, ó. Coloca a mão nas costas, que tá tudo suado, tá tudo suado já, né? Uma leitora estava aproveitando a sombra, embaixo de uma árvore, no meio da rua, tranquilamente, sossegadinho. Serginho, dependendo da região que essa leitora passa aí, hein? Já tinha virado pro Bururu, quem que pensa numa bichona gigante, hein? Você já ouviu falar, ó, você já ouviu falar daquele ditado, Cid? Ah, o Mikael, por exemplo, tá bem de vida, ó, o Mikael tá com o burro na sombra, não é assim que fala? É, nada, é isso mesmo, tá com o burro na sombra. Agora, no caso específico aí, o porco na sombra, a porca na sombra, é a primeira vez que eu vejo que eu ouço alguém falar. A porca na sombra, exatamente, aí, ó, tá vendo? Seguinte, isso aconteceu, como você frisou, no Padovani, na zona norte de Londrina, ali nas proximidades do Vista Bela. Moradores passando ali, de repente, veio uma porca, uma baita de uma porcona, rapaz, ali debaixo. Antes ela tava debaixo de um pé de manga, comendo algumas mangas que caíram no chão ali, na boa. Depois ela deu aquele... sentou, ali olhou, deu aquela disfarçada, veio uma brisadinha. Mais tarde, segundo informações, ela até tirou um cochilo. Mas o importante mesmo é que ela passou alguns momentos agradáveis ali, naquela brisa gostosa que ventou um pouquinho, debaixo da sombra. Agora, a pergunta que se faz é, a quem pertence essa porca? De quem ela é? Ela anda solta naquela região mesmo? Fica aí, inclusive, a dica pro nosso telespectador, que mora ali nas proximidades do Padovani, mandar informações. Se, de repente, essa porca vive por ali, se ela tem dono ou não tem dono. Porque, olha, ela pode, na próxima vez, estar no espeto, né, Cid? Quem sabe, uma porquinha no tacho. Vai mal, não vai, não é muito ruim, não. Eu até gosto de uma porquinha no tacho. Mas essa aí tem que ficar esperta, viu? Porque, senão, ela vai pro tacho. E pensa numa porcona preguiçosa aí, hein, Serginho? Porque, ó, a bicha tá numa lerdeza ali também, pandai, tá numa preguiça. Não, rapaz, tava num pique pandai e não podia ver uma sombra que tava parando já, hein? Tá precisando de academia também, essa porcona aí, que a bichona tá grande, hein? Olha lá, pra um churrasquinho não tem melhor, hein? Ó! Oh, maravilha! Vixe, vixe, Maria! Hã? Ô, Micael, dá pra levar a bicha pra academia? A Micael tá no pique daquela da porcona ali também, hein? Valeu, Serginho! Obrigado pelas informações.